Foi vencida pelo francês Kevin Antoni Otz. Você vê o terceiro lugar aí do norte-americano Samuel Mikulak. Ficou com a medalha de bronze, a medalha de prata com o esloveno Mitya Petkovicek. Tá ele aí, veterano, atleta, como o Henrique Matos falou, atleta de 30 anos. E aí o vencedor da prova, o Antoni Otz, o último a se apresentar, virou o jogo e ficou com a medalha de ouro. Vamos ter a entrega das medalhas, as flores, as notas que os três ganharam. Uma cerimônia que ainda continua um pouco lenta, promovida pela federação, muito dirigente para aparecer junto com o atleta. Eu aproveito também, sabe, para dizer o seguinte, a premiação da ginástica, eu não me conformo, 750 francos. Eu fiz a conversão para o fechamento da sexta-feira, da relação do nosso real para o franco suíço. 1.281 reais para um atleta que fica em primeiro, isso não paga o transporte dele, uma viagem aérea, não paga o hotel, não paga a alimentação. Porque eles não vão de graça lá, por exemplo, a Nádia não está dando. A Nádia apenas organiza, indica o hotel, indica onde tem que comer, mas é tudo por conta do atleta. Então, essa é a grande dificuldade, a gente chama a atenção do dirigente brasileiro, você que pode aí investir no esporte, é essa dificuldade dos atletas fazerem o intercâmbio internacional. E chegam, se fosse, você viu ontem o nosso brasileiro, Arcusa Neck, meu, 1.280 reais. Então, a Ana Paula tem isso no bolso. É, realmente a gente fica, a gente sabe, nós que vemos os bastidores, né, a gente sabe que é pouca coisa, né. Vamos ver o hino da França aí, La Marseillaise. Você vê também a cerimônia demorada. É de botar tudo no ponto, né, porque a execução desses hinos toda hoje gravada em MP3, no computador. E na produção, né, ainda demorando bastante, o público aí faz a sua parte de incentivo, de animação, né, no espetáculo, mas precisa, né, os dirigentes precisam ter consciência disso. Hoje o mundo da televisão exige um certo dinamismo nas competições, não só durante a prova, mas principalmente também nesses momentos. O atleta gosta de receber a sua medalha, gosta de, né, receber a sua premiação. E na ginástica essa premiação realmente ridícula, né, de uma competição internacional. E o que às vezes também desanima até o atleta aí participar, né, de determinadas provas. E se ele tivesse, chegasse, ah, o prêmio é de 50 mil reais, né, no atletismo, por exemplo, o prêmio era de 50 mil dólares para as equipes, né, a prova que eu fiz semana passada. Vamos ver se finalmente eles tocam aí a Marseillaise, ou então não sei se lá a produção esqueceu onde está a MP3 da Marseillaise, já que talvez não esperassem a vitória do francês, né, também tem isso. Então, aí, por enquanto um som ambiente, né, um som que ele está lá, o operador de áudio lá do estádio está usando apenas como animação no estádio, uma marcha, enquanto isso tenta aí o marcha...